Enganando a moedinha para ela sair do pasto e nós levar ela para outro pasto. Ela engana fácil, né? Depois que ela passar, você vai ter que ir na frente para ela não entrar no fundo. Quatro. Vem, vem, vem aqui. Vem, moedinha, vem. Aqui, moedinha, vem. O carro ficou lá longe e nós, a base de milho, levando ela até a porteira para ela sair, né? Aqui, moedinha, vem. Vem, moedinha, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não vai. Vem. 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 Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. Vem, moedinha. Vem, vem. Vem. Vem, moedinha. Vem. Vem. Está vendo que está vendo aqui e de gado ali. Não tem. Está vendo que está vendo aqui e de gado ali, a farnazinha, né? Não tem. Está vendo não. Então, isso que eu estou achando fácil. de enganar ela. É fácil de levar ela embora, né? Toma. Quer ir na frente de alguma porteira, se ela já passar direto? Quero. Gente, será que ela vai chegar até aquela porteira lá? Essa porteira aqui, ó. Cadê essa porteira? Aqui. Tá, abro. Conseguimos! Conseguimos! Vem, moedinha. Vem. Conseguimos que ela passasse. Você levanta pra cá e você fecha um pouquinho. Tá. A porteira para aí? Como assim? Ela para? Não. Por que ela vai pra trás? Quanta segunda, chega pra trás? Deixa a porteira parar aí. Não para, ela vai voltar mais pra trás ainda. Ela vem pra trás ainda. Essa ia pra ali, ó, ela não corria pra lá. Aí eu tocava ela. Então, peraí, deixa eu abrir aqui mais. Aí eu vou pra lá. Vou pegar um pau. Que vai aqui. Vem, moedinha, vem. Moedinha, vem. Vem, vem. Vem, vem. E se eu entrar por trás e espantar ela pra cá? Não, eu não venho, então já não vem. Vem, moedinha. Vem, moedinha. Vem, moedinha. O carro onde ficou lá, ó. O carro ficou lá longe. Vem, moedinha. Eu vou trazer ela através de milho por aqui. Pra ela sair aqui. É onde que ela não quer sair. Como nós estamos em dois, ela saindo pode correr pra cá, que vai pra lá. Pra pista. Então, eu tenho que ficar aqui. Ele fica lá pra soltar, pra fechar, pros outros não saírem também, né? Os outros gados. E daí fazer por onde ela ir pra esse corredor. Só que nesse corredor lá na frente também tem um lugar que não é pra ela entrar, que ela tem que ir direto. Pra não ver como faz. Esperar a paciência dela. Já tá desperta. Vixe, o último milho. É o último milho. Agora você tem que ganhar ela nessa aí, nesse último, né? Tchau. 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 e aí é a tentativa ela voltou e e aí e aí e vamos de novo eu vou e aí eu vou levar o saco e tentar a e aí e aí e aí e aí Vem, vamos lá, tia, vem. Vem, tia, 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 tia.